Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, começando, aliás, a primeira parte, falando sobre os nossos estudos e a importância de uma análise racional das religiões na Bíblia, porque a Bíblia, como eu já falei, não é um livro, é uma biblioteca. Tem 73 autores na Bíblia católica, 66 na Bíblia protestante e 39 na Bíblia judaica. E esse conhecimento é importante para que você, antes de analisar qualquer texto sagrado, qualquer versículo, você procure saber quando foi escrito, por quem foi escrito e para quem foi escrito, para poder você se situar, porque tudo nesse universo obedece a lei do progresso, tudo passa. Eu me lembro que nos anos 70, quando lançaram aquele long play, aqueles bolachões, aquele material que eu estou esquecido agora, era uma espécie de vinil, exatamente, quando lançaram aqueles discos, lançaram um, não era estéreo não, era mono, aí depois lançaram um hi-fi, que chamava-se high fidelity, alta fidelidade, e o disco saía escrito assim, este LP foi produzido no sistema de alta fidelidade, isso significa que ele pode ser tocado tanto em mono como estéreo, ou em outras palavras, se você adquirir esse disco, ele nunca vai ficar obsoleto. Olha que coisa interessante. Hoje ninguém nem fala mais em vinil, meu caro telespectador, tudo passa. Então a gente não pode pensar ou querer que aquilo que aconteceu naquela época, que foi escrito para aquela época, não possa ser mudado. A Bíblia, segundo muitos pesquisadores e rabinos, a ciência da Torá, que é uma obra muito interessante, o rabino fala nela que a Bíblia tem que seguir a ciência, a Bíblia não pode ser morta, ela tem que acompanhar. Então isso significa que essa briga entre criacionismo e evolucionismo é uma coisa humana, mas tanto a criação como a ciência foram criações de Deus, Deus criou a ciência e criou os homens e criou o universo. Ele é o senhor de tudo, então essa divisão é nossa, é briga de ponta de rua, vamos dizer assim com todo o respeito, aos cientistas que eu faço parte dele, aos religiosos que eu também faço. Eu vejo que ambos são criações de Deus e que devem ter ambos o nosso respeito e que a ciência e o espiritismo se completam, como diz Kardec na obra Gênesis, no capítulo 1. Eu tenho aqui um e-mail que foi recebido, aliás, pelo nosso facebook.com, facebook.com.br, abrindo a Bíblia, da nossa querida irmã Leila. Eu fiquei muito lisonjeado com a sua mensagem, Leila, e vou responder no nosso programa em consideração ao seu carinho. Você diz assim, Eu não mereço, mas agradeço, não me vaideço, porque eu quero que isso sirva de estímulo. Para mim, o Senhor está muito próximo de Cristo, quem me dera, minha irmã. Pessoas como o Senhor, eu classifico assim, fico em paz quando ouço. Gostaria muito de conhecê-lo, tenho fé que um dia o Senhor venha à minha cidade, Avaré, São Paulo. Meu beijo carinhoso para os nossos irmãos de Avaré, São Paulo. Me convidem, arranjem um calendário, que eu irei à Avaré com todo prazer. Meu problema só é agenda. Depois que meu amado e muito querido filho partiu, foi que eu me interessei pela doutrina espírita, encontrei um pouco de alento, paz, pois a dor é muito grande. Mas sei que o pai maior nos sustenta nesse momento. Assisto muito à TV Mundo Maior, já li muitos livros e assim vou convivendo com a ausência física do meu querido filho. Um abraço muito carinhoso dessa sua irmã, que te admira muito. Leila, olha Leila, muito obrigado pelas suas gentis palavras. E eu queria dizer a você, se isso pode lhe ajudar, que o seu filho não morreu, ele mudou. Se realmente você coloca aqui que ele partiu, tudo bem. Ele está em um outro plano agora, e eu posso lhe dizer que melhor do que você, melhor do que eu, melhor do que todos nós, chegou, foi conduzido e foi convidado por Deus para o mundo espiritual. A dor é grande. Quando a minha mãe foi embora, Leila, eu vou te dizer, eu fiquei... A nossa mãe é um ser que a gente acha que nunca devia partir, porque nós a elegemos desde a infância como um ser imortal. Ela hoje continua viva, graças a Deus. Mas quando ela foi embora, eu fiquei em um período muito, muito... Sofrido interiormente, saudoso. Não digo sofrido, saudoso. Eu entendo perfeitamente que ela está do outro lado, mas minha mãe era católica, sabe Leila? Quando eu ia ao Rio, no aniversário dela, ela me chamava para assistir à missa de Padre Marcelo Rossi. Eu assistia à missa de Padre com ela, ficava feliz, porque eu nunca disse para minha mãe, aliás, eu disse que era espírita, mas eu respeitava o fato de ela ser católica. É tanto que eu nem falava de espiritismo no futuro dela. E minha mãe tinha aquela ideia da missa, de assistir a uma missa com muita devoção, e passou um ano sem eu ter notícias da minha mãe. E um dia eu pedi à doutor Bezerra que me desse a oportunidade de ter uma notícia dela, porque eu vejo os espíritos. Eu até fui, de certa forma, desobediente com o doutor Bezerra, que eu disse assim, doutor Bezerra, eu vejo a mãe de todo mundo, o primo, o sobrinho, o tio, e a minha não tem a notícia. E o doutor Bezerra, naquele mesmo instante, ele me levou para ver minha mãe. Ela estava dormindo, na sua crença de católica, ainda no leite do hospital, coberta, com cobertor. E aquilo me deixou muito triste, porque eu fui obrigado a ver minha mãe ainda no estado de sonolência, no mundo espiritual. Não passou muito tempo, eu faço um trabalho de desdobramento com o grupo à noite, e numa dessas saídas, eu passei por uma perseguição, e de repente eu me encontrei diante de um muro, Leila, que não tinha saída. E eu correndo, eu baixinho como eu sou, o muro tinha uns cinco metros, de repente o muro tinha uma espécie de V, uma fenda no meio. Eu tentei passar por ali, quando eu dou de cara, eu dou de cara com minha mãe. Linda, maravilhosa, rejuvenescida, me estendeu os braços e disse, venha meu filho. E foi um dos momentos de muita alegria para mim, aquele reencontro. Não se desespere, que você vai reencontrar seu filho. Ele não morreu, Ele mudou-se. Nós somos imortais. Receba todo o meu carinho, todo um beijo no seu coração, e tenha muita paz e confiança em Jesus. Você e seu filho estão juntos, ele vem viver muito durante o sono. Ele já não se revelou, por causa da sua sensibilidade. Fique com Jesus, até o próximo programa. Permaneça conosco aí um minuto só, e daqui a um minuto, a gente está voltando, se Deus quiser. Obrigado pelo seu e-mail. Leila. 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 Leila.